Oi pessoal, sou o Cristiano Seix da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, nossa equipe fica de olho nas notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, cinema, séries, games, cultura e novas tecnologias para entretenimento. E nós selecionamos os melhores delas aqui para vocês. Antes de começar, já se inscreve no canal da casa e lembro também que os links dessas notícias estão na descrição deste vídeo. Vamos lá que a semana está cheia de notícias bem variadas. Inclusive lá atrás pode ver que está o meu crachá do Home Experience da CCXP. Funimation, streaming de animes no Brasil. A Funimation, provedora global de conteúdos de animes, anunciou detalhes dos preços de sua expansão para a América Latina, cuja data de lançamento, dezembro de 2020, está bem próxima. A Funimation, que atualmente encontra-se disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, irá se expandir para o Brasil e México, oferecendo mais de 200 séries de animes legendadas em português e espanhol e com alguns títulos selecionados e dublados. A plataforma terá um free trial de 14 dias para assinatura premium, que custará R$ 24,90 por mês. Além disso, tem a opção de uma assinatura anual que será cobrada um valor de R$ 249,90. Para promover o combo Globoplay e Disney+, a partir de hoje, dia 16, a TV Globo exibe dois sucessos das plataformas. Teremos um tela quente especial, com os dois primeiros episódios da primeira temporada de The Mandalorian, série original do Disney+, sobre a franquia Star Wars, e o primeiro episódio de The Us Five, original Globoplay. O Disney+, estreia no dia 17 de novembro, com a primeira temporada completa de The Mandalorian, e com os primeiros episódios da segunda temporada, que depois segue sendo atualizada conforme novos capítulos forem lançados. O combo irá incluir descontos nas assinaturas da plataforma Globoplay, entre 10% e 25%, em relação aos preços dos produtos Globoplay adquiridos separadamente no plano mensal da plataforma. O Disney+, também divulgou o trailer de Pane Elétrica, coleção de 14 curtas que estarão disponíveis na plataforma. As histórias, segundo a própria Disney, vão de um elefante perdido a uma gota de chuva recém-formada. Pane Elétrica foi o título em português escolhido pelo Disney para Short Circuit, um programa experimental que começou em 2016, em que qualquer pessoa do Walt Disney Animation Studios podia lançar uma ideia e, eventualmente, ser selecionada para criar um curta-metragem original e inovador, com o apoio do estúdio e de seus colegas artistas. O objetivo do programa é correr riscos, trazer à tona novas e diversas vozes narrativas no estúdio e experimentar novas inovações técnicas no processo de filmagem e animação. O trailer de Pane Elétrica mostra os primeiros frutos desses trabalhos de animação. Matrículas 2021 Por falar nisso, se você sempre teve vontade de trabalhar como animador, modelador, ilustrador, quadrinista ou escultor, agora você tem por onde começar. A Casa dos Padrinhos oferece cursos online, ao vivo, com diplomas a certificados, que vão do curso de desenho artístico ao curso profissionalizante de técnico em artes visuais. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores renomados na área. De artistas da Maurício Souza de Produções como Rebeca Prado, artistas da DC e Marvel e Dark Horse Comics, como Eduardo Pancinca, Márcio Fiorito e Guilherme Balbi. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021. Sem sair de casa, num ambiente seguro, simples e rápido. Fusão do Batman com o Lobo Aparece nos quadrinhos da DC Comics O arco Dark Nights Death Metal da DC está trazendo várias versões do Batman e mais uma foi apresentada. Uma fusão do Homem-Morcego com o Lobo, o último Cisarniano. O novo híbrido de Batman e Lobo é chamado de Batman Rufrax, que pode ser traduzido livremente como Batman que Detona. Trata-se de uma versão de Bruce Wayne, que se injetou com DNA Cisarniano com a intenção de adquirir mais força e fator de cura. E ele deve cruzar o caminho do Lobo original, já na sua primeira aparição. Dark Nights Death Metal é a continuação direta de Dark Nights Metal e acrescenta uma nova leva de personagens ao multiverso da DC. Esses eventos devem ser definitivos e devem impactar no universo principal da editora daqui pra frente. E a Mag libera centenas de concept arts de Assassin's Creed Valhalla e de The Mandalorian 2ª temporada. O E a Mag Inspiration, conhecido por ser um excelente site de referências no campo das artes digitais para quaisquer artistas, produtores, diretores, criativos e também fãs, liberou recentemente centenas de concept arts de dois grandes títulos. Primeiro do The Mandalorian 2nd Season, com artes de Nick Gindro, Rian Church, John Park, Doug Chiang, Christian Ausman e Jama Jurabaev. E também artes de Assassin's Creed Valhalla, com artes de Rafael Lacoste, Antony Goebbels, Douglas Yu, Ed Bannon, Evan Amundsen, Gabriel Tan, Gilles Bioff, Jeff Simpson, Marte Deschambault, Pierre Havanot, Sabine Boinov e L. Kim. Espero ter acertado nos sotaques de todos esses nomes. Bem, vou deixar aqui o link na descrição. Aproveito, são artes sensacionais de grandes mestres das artes digitais da atualidade. Amazon Prime Video anuncia lançamento exclusivo de quatro filmes nacionais. Após se tornar uma das plataformas mais assistidas, a Amazon Prime Video está cada vez mais investindo em conteúdos nacionais. Na última semana, ela anunciou o lançamento exclusivo para o streaming de quatro novos filmes nacionais. Começando pelo terror A Gruta, já disponível no serviço. O filme foi dirigido e escrito por Arthur Vinci Prove, e conta a história de um grave acidente em uma gruta interditada, onde um rapaz se torna o único sobrevivente. A lista conta ainda com as comédias No Gogó do Paulinho, que traz Paulinho e o Gogó narrando suas histórias em um banco de praça, enquanto aguarda por sua amada nega Juju. Os Espetaculares, onde Ed Lima é um comediante que resolve participar de um concurso para voltar aos palcos e fugir da prisão. E Carlinhos e Carlão. No filme, ele é Carlão, um típico personagem machista, cheio de piadas homofóbicas, que só sabe falar de carros, futebol e está sempre no bar. Sua vida se transforma após comprar num armário, vendido por Evaristo. E surgem dois personagens, o Carlão, metido a macho alfa à noite, e o Carlinhos, sempre simpático e divertido. Level Up Masterclass com o mestre da pixel art. Já está confirmada para o dia 28 de novembro a Level Up Masterclass gratuita com um dos principais profissionais de Blender e pixel art do Brasil. Felipe Dili vai não só falar de sua carreira nos games em 3D, mas também vai dar uma aula intensiva de pixel art para os interessados, passando passo a passo do seu processo de trabalho. Só ir no site da plataforma de ensino gamificada Pátio Digital Academy e reservar o seu assento virtual. Lembrando que a sala desta Masterclass está com vagas limitadas. Catarse com 18ª Mostra o de Grude Mundial de Animação. A 18ª Mostra o de Grude Mundial de Animação, o Múmia, acontecerá de forma online e gratuita entre os dias 2 a 8 de dezembro. É o segundo maior evento dedicado ao cinema de animação no país. Para fazer frente aos custos, o cineasta mineiro Sábio Leite lançou uma campanha no site Catarse. Os interessados têm até o dia 1º de dezembro para contribuir. Há valores a partir de R$ 10,00, com recompensas que vão de ter o nome no Hall de Agradecimentos do catálogo, várias opções de livros relacionados à animação, até originais do Curta Terra, com traços de Dennis Leroy. Realizado desde 2003 em Belo Horizonte, a Mostra o de Grude Mundial de Animação, o Múmia, integra o calendário cultural da cidade BH. A iniciativa já levou a animação brasileira a diversos países, como Finlândia, Chile, Colômbia, Holanda e Armênia. CCXP conta com Masterclass de Kim Jong-ji. Mais um artista foi confirmado para CCXP Worlds. Foi anunciado o sul-coreano Kim Jong-ji. Ele é autor de diversos quadrinhos, como Tiger the Long Tail, Spy Games and Mercury, New York City e 9-11. Haverá uma Masterclass exclusiva com Kim, para quem adquiriu os acessos pagos. Esse mestre dos quadrinhos tem um grande conhecimento da anatomia humana e animal. Ele é incrível, principalmente a observação dele de tudo. Ele é bastante admirado por diversos artistas gráficos em todo o mundo. Todos que o conhecem sabem que ele tem uma base de fãs ávida e leal na Coreia, Japão, China, Europa, na América do Norte e Sul e seu talento é excepcional. Isso já levou ele a ser convidado em todo o mundo para realizar drawing shows, nos quais desenha ao vivo e para uma multidão. Em seu canal oficial no YouTube, Barbie discute racismo e privilégio branco. A Barbie tem um canal no YouTube. E o canal tem abordado temas importantes que estão em discussão na sociedade. Tópicos como saúde mental, feminismo e adaptação à nova rotina da quarentena. Agora, a boneca influencer convidou a amiga Nikki para uma conversa sobre racismo. No vlog em questão, a Barbie ajuda a contextualizar o racismo e o privilégio branco através das experiências pessoais já vividas por Nikki, também uma personagem do universo animada da Barbie, e que relata algumas das situações pelas quais já passou como uma garota negra que mora nos Estados Unidos. O vídeo se tornou um viral no Twitter e no TikTok, e a maioria das pessoas tem elogiado a iniciativa, especialmente por explicar um conceito tão delicado de uma forma muito didática para que todos possam entender. Inclusive, tem uma notícia de última hora. John Boyega cobra uma posição da Disney por afastar os personagens de cor. O ator da última trilogia de Star Wars, John Boyega, sofreu abuso racial e bullying online extremos por causa de seu papel principal como fim nesses filmes recentes de Star Wars. Ele afirma que a Disney deveria ter feito algo a respeito disso, como bem disse Lauren Alexa no site da AWN. A coragem para falar isso é crucial na luta para tornar a indústria cinematográfica mais diversa, integrada e, o mais importante, segura para os artistas não brancos. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada. E com essa última notícia, desejo uma ótima semana a todos e até o próximo CDQ News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho